Se brilhar e vir o Ukiyora, nossa, eu vou parar de jogar. Se vir o Ukiyora eu paro de jogar, é bom. Três. Rejeitou, é agora o Ukiyora, meu Deus. Fala galera, olha o Zig aqui na área, trazendo aquele Bleach Brave Souls da tristeza, porque hoje é dia de sumonar, né galera? Será que é tristeza? Será que é felicidade? Mano, vamos fazer um vale ou não a pena e gastar uns orbs neste gacha em questão de contagem regressiva para o aniversário, porque galera, tá muito barato, tá muito barato. Então o mínimo a gente vai torrar aqui, né mano? Vamos entrar e ver no que vai dar. É galera, tem muita coisa rodando. Então, esse Makoto aqui tá com os sumons dele e eu já peguei ele, então nem ligo mais, né? Mas dando aquela olhadinha básica, nós temos aqui junto com ele alguns personagens até que interessantes, né? Como a Lisa Verde é bem boa, o Tensa Zangetsu Laranja é legal, Kisuke do passado, que eu até acho mais ou menos... Aizen corta a fusão, né galera, verde é um dos melhores aí, né? Então, quem quiser, às vezes até vale a pena. Mas nós vamos aqui pulando os sumons. Cara, tem os sumons, galera, aí do Zaraki, né mano? Então, esses sumons aqui eu nem falei nada e tal. E eu tava pensando realmente em talvez jogar um pouquinho também, porque o Zaraki é um personagem legal, né? Eu acho que muita gente tá gastando nele. Provavelmente eu venha aqui gastar um pouco também, galera. Então, dependendo de quanto eu gastar nesses sumons, eu volto aqui, porque eu não tenho nem o Zaraki, nem a Insane, né? Que eu queria, mas eu tenho a Hetsu, o Kensei e o Maeshio, né? Então, eu realmente assim, tô bem tentado a jogar nesse gatch aqui do Zaraki, tá ligado? Mas aí vai depender de quantos orbs eu gastar agora e tudo mais, né? Enfim, de qualquer forma, esse sumons aqui é um sumons bem interessante, tá galera? Ele começou no dia 23 e vai até o dia 1, né? E ele traz vários personagens temáticos junto. Por isso que esse é um sumons que eu acho que vale muito a pena jogar, além de ter o 10x por 50 orbs. Que isso daí facilita muito mais as coisas. Porém, ter 50 orbs é uma vantagem como também tem desvantagem. Porque ele funciona como? No step 1, no 6 e no 11 são 50 orbs pra jogar um 10x. Porém, a puxada só tem 3% de chance de vir um 5 estrelas. Só que a questão, galera, é como é um step up, né? Esse daqui é o sistema de step up. Ele vai subindo aqui a chance e você ganha também alguns presentinhos conforme você sumona. Então, o primeiro, 50 orbs, o sexto também, o 11 também. E todas as vezes que você sumona nesses, você ganha um power heart. Agora, o 2, o 7 e o 12 custa 150. Também com 3% você ganha uma skill ki, mano. Então, eu achei legal jogar o 2 aqui por causa da skill ki, principalmente. Então, uma skill ki ajuda, né galera? É um negocinho básico ali, mas é ok. E depois, no 3, o 8 e o 13, por 200 orbs, já sobre pra 4%, você ganha uma roguioku, né? Eu não ligo mais pra roguioku, muito menos roguioku will. Isso aqui, pra mim, eu tenho infinito. E aí, mano, vem o grande detalhe. No quarto step, já gastando 250, vira double chance, ganha numa roguioku will. E no quinto step, você, além de subir pra 8%, gastando 250, você vai pegar um personagem garantido aí da lista, né galera? Junto com o Revival Candle. Então, depois que você sumonar no 5, aí o 6 que volta lá com 50 orbs, depois o 7, depois o 8, aí depois o 9, e aí vai, digamos assim, do 9 pro 10, ganhando outro personagem ali, e aí volta pro 11, 12, 13, 14. Mano, é muito doido isso aqui, cara. Quem gastar tudo até aqui, eu queria ver alguém gastar até 16 um dia. Eu podia fazer uma conta nova só pra fazer um vídeo disso, né? Pra ver o que que acontece. Mas a questão é que depois, quando você volta, né? Também volta todas as porcentagens, mano. Então, é um sumon, que eu acredito que não dá sim. Vale a pena ir até, sei lá, dependendo da sua conta, vale até o garantido. Tá ligado? Dependendo da sua conta, valeria até o garantido. E também, você iria tá gastando até aqui, ó. É, até o 3, 400 orbs. Isso daqui é bem pouco. Depois, no 4, você gasta 650, né? E depois, no 5, pra pegar o garantido, galera, é o quê? 700, 800, 900 orbs, você já pega um personagem garantido. É o step mais barato, né, que tem por aí. Porque, normalmente, você gasta 1.150 orbs pra fazer os steps que a gente tem, por exemplo, do aniversário. Normalmente, era 1.150 pra pegar um garantido. Será que no aniversário vai ser esse mesmo padrão aqui? Se for, eu vou achar legal. Porque a gente gasta 900. A chance é menor, mas 900 orbs. Pera, acho que vale a pena, né, galera? Acredito eu, né? Embora o primeiro pode ser de graça lá e lá mude tudo. Enfim, de qualquer forma, nós temos Hiruka Vermelha, que é um personagem Yuma. Ela é Yuma, né? Voltada aí para ataque, né, galera? Que ataque alto, killer de hollow. Ela dá wiki, hein? Damage Taking com Flurry e Poise, tá? Ela bate muito. Ainda tem Bruiser 20 pra bater mais ainda. E o legal é que ela vem com o Inerating Zones Technique, né? Link Slot Potion, galera. Então, ela é vermelha e ela dropa Link Slot Potion a mais verde, tá ligado? Então, se você fizer as missões de Link Slot, essa Hiruka vai dar um adiantozinho a mais. E é por isso, esse é um dos motivos principais aqui pra eu estar gastando esses sumos. Então, assim, 50 orbs só pela Hiruka já vale a pena, tá ligado? Aí nós temos, do First Battle, o Kenpachi, né? O Kenpachi é bem bom. Esse é um Shire OK pra caramba. Eu já tenho a Nanal Christmas Version. Então, olha lá, galera. Nós temos Machine Society e já Christmas, que é Natal, junto em uns sumos. Soul Reaper, né? Com SP elevado, com killer de arranca, Strong Attack, Danuik, Frenzy, Berserk, um monte de coisa. Magic, essa mulherzinha é legal. Sendo um personagem laranja, é legal de ter a Nanal. E ela é Christmas, né, galera? Ou seja, chegando aqui, a gente vê a parada mais interessante desses sumos. E é por isso que eu digo que ele vale muito a pena. Porque ele tá misturando personagens premium, né, brave, e com personagens temáticos e vários personagens da hora, galera. Então, Hiruka, como eu disse, o First Battle aqui, Zaraki, Natal, Nanal, e aí começa. Aqui nós temos o Byakuya Demons lá. Muito bom. Todo mundo fala bem desse Byakuya. Vale muito a pena. Grimo Joe, prisioneiro, galera. Mano, usual pra tudo. Sem Kaimon, a parada toda aí. Muito bom. Vale muito a pena pegar esse Grimo Joe, tá ligado? O Jinrei, Jinrei, né, Jinrei, é okzinho, né? Agora, Hatchigen é ok. Então, assim, aqui já volta, né, esses três aqui a ser padrão brave. Então, Jinrei, Hatchigen e o Shinsui Verde são tudo personagens mais ou menos. O Hatchigen é o que eu acho melhorzinho aqui. Mas se você pegar, ok. Mas não é eles que a gente quer. Agora, Hanataro de Ano Novo. Se eu não me engano, galera, esse não é um personagem assim bom. Aí, isso eu não lembro. Agora, esse Hanataro eu não sei. Só que, de qualquer forma, ele é um personagem temático. Então, ele não vem em sumos normal. Então, se você pegar ele aqui, já vai dar um adianto de Orbs. Com certeza que a maioria da galera não tem esse Hanataro aqui. Mesma coisa a Hetsu de Natal. Então, essa Hetsu de Natal é boa, né? E, infelizmente, eu tenho ela. E, mano, vocês sabem que eu vim sumonar, galera, por causa da chance de pegar o Kyora. Tá ligado? Olha aqui, galera, o Kyora de terceiro aniversário, mano. Nossa, terceiro? É, né? Acho que é. Até me perco. É muito bom. Até hoje, esse é um dos personagens vermelhos mais top. E é, basicamente, hoje, o personagem que eu mais quero dentro do Blitz. Aqui, nós temos a Momo. É, de sei lá o quê. Esqueci o nome dessa aqui. Mas é uma personagem boa, a Azuzinha. Nós temos aqui, de Natal, a... Esqueci o nome da moezinha, galera. Ururu. Ururu de Natal. Então, a Ururuzinha de Natal é muito boa também. Personagem bem usual. Serve um monte de lugar. E é ainda também temática. E ainda vem aqui, mano, a Neliel para Sol. Mano, que também é temática, galera. Difícil a galera ter. E aqui vem, por último, os dois. Shinji, Laranja, que é muito bom. É o Shinji Capitão. E o Ishigo de segundo aniversário, ou de primeiro aniversário. Esse aqui, eu acho que é o primeiro personagem que foi feito de aniversário, né, galera? Que é o Ishigo Lunar, né? O Ishigo Lunar é da hora também. É um ótimo personagem para se ter na conta. Então, resumidamente, nós temos muitos personagens temáticos e personagens muito bons. Quase não tem personagem para dizer que é ruim aqui, tá ligado? Para dizer que é ruim, não tem. Esse é um Summons que vale a pena demais. Pode jogar. Pode jogar que vale, entendeu? Se você não tiver aí, que nem eu, na minha contagem, não tenho, tenho, não tenho, não tenho, não tenho, tenho, não lembro. Eu acho que eu tenho, ou não tenho, não lembro. Também não lembro, eu acho que eu tenho. Ou eu, não, eu acho que esse aqui eu não tenho porque eu tenho laranja. Não tenho, não tenho, não tenho, quero muito, não tenho, tenho, não tenho, tenho e tenho. Então, um, dois, três, quatro, talvez aqui cinco, seis, sete, oito. Eu tenho oito personagens aqui. É muito, é muito. Ou seja, o Summons tem dezesseis personagens, galera, dezesseis. E eu tenho oito. Ainda está no cinquenta por cento, tá ligado? Mas é aquele cinquenta por cento que tem o... Que hora, mano! Então, galera, hoje pode ser o dia. Hoje pode ser o dia. Vamos lá, vamos jogar, vamos Summonar. Lembrando que está aí, ó, countdown, vinte e sete dias para o aniversário, hein? Para quem quer saber das datas, vinte e sete dias, aniversário do Blitz chegando. Vamos lá, galera, esquentar a loja porque hoje o bagulho não vai dar bom, mano. Hoje é o meu dia. Hoje é o dia de finalmente pegar o Kiora. Vim até para o lugar errado. Mano... Ah, não, velho. Faz muito tempo. Eu estava até falando para a galera que... É... O meu canal está flopado com tudo, galera. Não é só com o Blitz. Eu acho que a galera... Vocês não devem estar curtindo mais o meu canal aqui. E eu acho que logo mais o Zig se aposenta, né? Ainda bem que a gente tem o Central Bankai para fazer vídeo de Blitz aí. Porque, mano, provavelmente eu vou acabar me aposentando do Blitz. Mas eu não queria me aposentar sem deixar de pegar o Kiora de terceiro aniversário, cara. Faz anos que eu estou aqui tentando e nada. Então vamos só soltar aqui qualquer coisa para esquentar o básico. E quantos Orbs eu vou gastar, galera? Eu acho... Eu acho que ainda até vale gastar... Será que três vezes? Duas ou três? Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Então... Começando aqui, né? A sumonar. Eu ainda tenho tickets e um monte de outras coisas. Até gastei coisa na live. Foi bem legal essa última live. Vamos soltar só esses aqui, ó. 10x de 4 barra 5 é uma esquentada boa. Porque aqui vai brilhar. Se liga. A Iziki gastou a sorte. Ah, valeu. Gastei nada. Ninguém veio aqui para Kotetsu rejeitar e não sei o que. Nada, nada. Vamos lá, galera. Aqui, ó. Nós temos o 10x aqui. E esse daqui tem o Summon Single separado, né? Os outros estão tudo junto ali, ó. Ó lá, tá vendo? Ah, detalhe, galera. Vocês estão vendo esse oásis aqui? Tá dois steps. Eu gastei 150 orbs, mano. Acordei cedo, fui jogar o Bleach. Aí a galera tava até aqui em casa, gente, né? Conversando. E aí eu jogando o Bleach meio dormindo assim, mano. Eu dormi, galera. Quando eu fui ver, eu acordei. Tava só brilhando aqui, ó. Joguei o 10x, mano. Com sono, velho. Não acredito. Vai, vambora, vai. Primeiro 50 orbs. Primeiro 10x por 50 orbs é bom. Se brilhar, é o melhor ainda, mano. Ah, não. Ai, brilha. Brilhou. Três? Ah, não, mano. Três? Rejeitou. É agora. Vai o Kiora, meu Deus. Ah, o Beacuia Demons. Já deu bom. Começando, começamos. Ah, não, galera. Começou dando bom demais, velho. Começou dando bom. Já pegando o Char que eu não tenho. E Char bom, velho. Char temático, rapaziada. Tô falando que esses Summons tá top. Vamos ver se não brilha mais. Vai. Brilha pra nós. Nada. Mais uma brilhadinha. Uh. 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 Nada. Tá bom. Tá bom. Beacuia Demons. Beacuia Demons. Ah, isso aqui deixa o Zing feliz, mano. Caramba, galera. Esse personagem vermelho, ah, é bom? É incrível? Eu não sei, mas diz a galera que é muito bom, velho. Que isso aí, tem umas asas loucas ali, né? Doideira, hein, mano? Não é? Show. Show de bola. Então, 50 Orbs já valeu pra caramba. Você joga 50 Orbs pra pegar 125 Orbs? Estrouro, estrouro. E agora, segundo step, tem que jogar, né, galera? Segundo step, ó. Já vamos pegar outras coisinhas ali, ó. Né? A nossa skill key. E se brilhar de novo, agora eu já fiquei no menos, né? Eu tenho menos chance de pegar um personagem novo. Mas vamos ver. Vamos ver. O Zing tá sem sorte. O Zing tá sem amigo. O Zing tá sem view no canal. Mas... E sorte? Sem sorte também? Ah, não, né? Biakui é demos. Mas, ah, mano, eu... Ah, é nosso Okiora. Ah, galera. Faz tempo, hein, mano. Faz tempo. Faz tempo que eu quero esse Okiora. Eu gastei 200 Orbs só, mano. 400 Orbs. 400 Orbs, né, galera? 400 Orbs e eu não vou jogar no Zaraki. É isso. Se eu jogar aqui 400... Terceiro step, eu acho que eu não vou de Zaraki, hein. É isso. É isso, galera. Mano, 30x. Olha isso. 30x que faz tempo que eu não faço. Conta um. Sofrida. Mas na luta. Vamos ver, galera. É agora. Se brilhar. E viu o Okiora? Nossa, eu vou parar de jogar. Se viu o Okiora, eu paro de jogar. É bom. Olha o 3. Rejeitou. É agora. É o Okiora, meu Deus. O Okiora com essa voz não é, né, mano? Hiruka vermelho. Deu bom. Deu bom. Veio os dois vermelhos. Legal. Mas não veio o vermelho que eu queria, mano. Ai, meu coração, velho. Esse jogo não tem jeito, não, velho. Eu acho que a galera sabe. A galera sabe que eu quero o Okiora e eles não me dão o Okiora. Isso é, é, chega a ser impressionante, velho. Chega a ser impressionante. Quantos anos vai demorar pra eu pegar esse Okiora? Será que eu vou estar jogando o Bleach ainda? Ah, não. Vê lá, mano. Mas nós temos, basicamente, galera, um dos melhores personagens desse Gacha, principalmente pra quem gosta de farmar, né? Link Slot Potion, cara. Finalmente eu tenho um personagem que faz isso, né? Eu acho que eu não peguei nenhum desse estilo aí. Finalmente eu tenho um, né? Bom, eu acho que é isso, galera. Aqui eu finalizo 400 Orbs, 30x. Aqueles Summons... Ai, pra dar uma animada no Zig, eu achei que... Achei que poderia vir o Okiora. Mano, eu senti ali que ia vir o Okiora, galera, mas não. Tá bom. Tá bom, mano. Eu não vou reclamar, não, porque eu peguei dois personagens bons por apenas 400 Orbs. Então, muita gente curte essa Hiruka e eu acho ela muito legal de jogar, né? No gameplay dela, quando saiu, eu achava ela bem daorinha, né? Tem a galera que é fã aí, mas eu, pelo menos, acho que ela é útil. Então, eu acho que esse vídeo aqui deu bom demais. Muito obrigado aí, galera. Não se preocupe, eu falo dessas coisas aqui. Ah, o canal tá caído, não sei o que. O Bleach pode cair, pode ficar ruim aqui. Ninguém pode me ver, mas sempre vai ter um, pelo menos, aquele grupo seleto que vê. Então, a galera que realmente gosta de ver o Zig aqui, eu agradeço a todos vocês de coração por estar comigo sempre. Eu vou tentar levar isso daqui ao máximo que eu puder. Tamo junto, galera.